Boa noite pessoal, eu não sou blogueiro nem nada, mas quando a gente tem vontade de fazer uma coisa tem que fazer, eu dei vontade de falar aqui sobre o que eu escrevi hoje, que foi essa poesia, o motivo. E às vezes motivar, nós mesmos estamos nos motivando, e eu acho que a gente tem que motivar coisas boas, motivar a estudar, trabalhar, focar no que é bom para a saúde mental, física, espiritual, para todos nós, para que possamos estarmos bem e fazer bem ao próximo. Então assim, não é querendo me promover, nem nada, mas se eu puder fazer alguma coisa que motive alguém para o bem, eu já vou estar sendo motivado a fazer melhor também. E a gente segue tanta coisa, tanta gente, é importante seguir pessoas e coisas, instituições boas, que vão coisas boas, mas o principal que a gente deve seguir é Jesus, o nosso grande mestre. Então era só isso, uma boa noite, e que todos nós tenhamos motivos para sempre fazer o melhor para todos nós e para todos os irmãos. Um abraço.